O segmento de SUVs compactos acaba de ganhar um excelente veículo, a série especial Mitsubishi Eclipse Cross Sport 2024. Limitada a apenas 300 unidades, a edição une a exclusividade de um visual com bastante apelo esportivo ao estilo de vida 4x4 que só a marca dos três diamantes consegue oferecer. A série especial Eclipse Cross Sport tem como base a versão HPS, topo de linha. Isso quer dizer que ele já parte de uma configuração muito completa e ainda traz elementos estéticos que entregam ao mesmo tempo dinamismo e sofisticação, garantindo uma pegada ainda mais arrojada ao visual do SUV. A aparência esportiva é garantida pelo acabamento em preto brilhante presente em diversas partes da carroceria, como na grade frontal, na moldura decorativa nas portas dianteiras e na parte inferior das quatro portas. No sutil detalhe na coluna C, passando pelo teto e rack, além do aerofólio traseiro, antena e retrovisores externos. Todos esses elementos garantem um estilo muito particular e equilibrado ao Eclipse Cross Sport. As rodas em liga leve de 18 polegadas também têm design e acabamento exclusivos e são envolvidas por molduras na cor da carroceria para arrematar seu estilo único. Se por fora o estilo é arrojado, por dentro a série especial consegue unir esportividade e requinte. A cor preta predomina no acabamento, que tem o couro aplicado em diversos pontos, como bancos, volante, detalhes da porta e alavanca do câmbio. Detalhes em vermelho na moldura do cluster e na alavanca seletora da transmissão reforçam o espírito esportivo do modelo. A plaqueta Sport deixa claro que se está dentro de uma versão diferenciada. E quando o assunto é conforto e comodidade, não faltam mimos para quem viaja a bordo do Eclipse Cross Sport. A lista de itens é extensa. Há tecnologias como o sistema Keyless para abertura das portas, botão Start-Stop para acionamento do motor, câmera de ré com linhas dinâmicas e Head-Up Display, ar-condicionado digital automático de duas zonas, volante com comandos de voz, áudio e telefone, além dos botões do piloto automático adaptativo e limitador de velocidade. Isso é apenas parte do conteúdo de série. A conectividade e entretenimento são garantidos pela central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, com Wi-Fi e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E, claro, não podemos esquecer do teto solar duplo, que proporciona ampla iluminação natural à cabine. A série especial também é muito bem servida em termos de segurança, graças à presença do Mi-Tec, o pacote de tecnologia que reúne diversos sistemas inteligentes de segurança ativa e passiva, incluindo, por exemplo, frenagem autônoma, aviso de saída de faixa, aviso de ponto cego e acionamento automático de farol alto, entre muitos outros recursos de última geração. A força que impulsiona o Eclipse Cross Sport vem do moderno motor Mivec Turbo 1.5 litro de dupla injeção, com 165 cavalos e 25,5 kgfm de torque, que trabalha em conjunto com a transmissão CVT de 8 velocidades. E, se preferir, o condutor pode fazer as trocas manualmente pelos Paral Shifters na coluna de direção. E, bom, é claro que um legítimo Mitsubishi não deixaria de oferecer tração 4x4. Quem garante essa função é o sistema Super All-Wheel Control, sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD, que garante rodagem segura em qualquer tipo de piso. Eclipse Cross Sport, o SUV compacto da Mitsubishi, agora ainda mais exclusivo.